Foi difícil entender o amor e a paixão Um sorriso e um olhar conquistou meu coração Moreninha, meu amor, meu bombom, minha paixão Eu preciso de você e não diga não Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Foi difícil entender o amor e a paixão Um sorriso e um olhar conquistou meu coração Moreninha, meu amor, meu bombom, minha paixão Eu preciso de você e não diga não Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Moreninha, meu amor Moreninha, você é minha paixão